Sou escravo de nenhum senhor, meu paraíso, é meu bastião, meu pute, porque o homem da tabela é sentinela da libertação. Maravilha, tá chegando aqui os companheiros da rede municipal, tô vendo o Noventa aqui, presidente do sindicato dos condutores de São Paulo, salve Noventa, tá com a gente nessa luta, valeu! Então tá chegando aqui os companheiros do município e daqui a pouquinho nós vamos começar o nosso ato. Antes de começar o ato, eu acho que é importante a gente fazer um balanço do que foi esse dia de paralisação aqui no estado de São Paulo. Foi um dia de um balanço extremamente positivo, onde categorias importantes paralisaram as atividades. Nós tivemos a paralisação dos transportes do São Paulo, do São Paulo, do Rio Preto, do Rio Preto. Nós tivemos a paralisação de uma grande atividade lá em Suzano com metalúrgicos, com o sindicato do papel, construção civil, sindicato dos municipais. Nós tivemos a paralisação de uma grande atividade no dia 8 do dia internacional das mulheres para enfrentar a proposta do governo municipal.